Oi, tudo bem? No vídeo de hoje nós temos 228 concursos abertos ou com editais publicados. Sou Eder Sabino Carles e este é meu canal matérias para concursos. Todas as segundas-feiras eu atualizo aqui os concursos abertos no Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Bom, essa semana eu estou muito feliz que já tem muitos meses que não bati a casa dos 200 de concursos abertos. Ou seja, essa semana nós temos 228 concursos abertos. Mostra sim que o pessoal está otimista aí para abrir os concursos, né? Como eu sempre faço, no início do vídeo eu faço uma explicação rápida para você entender melhor e aproveitar melhor também o vídeo. Os concursos com a taja verde estão com as inscrições abertas, os com taja amarela estão com editais publicados, mas ainda não abriram as inscrições. E tem alguns com taja vermelho, que apesar de estar com as inscrições fechadas, as provas ainda não aconteceram. Eu deixo ali, caso você esteja tendo dificuldade de encontrar os materiais de apoio para estudar, você pode ir lá que eu coloquei algumas apostilas. Para acessar as informações dos concursos que te interessarem, eu coloquei na descrição abaixo do vídeo o link para esta postagem, onde você terá acesso aos editais e formas de inscrição. Bom, então eu vou estar passando o vídeo agora. Eu passo ele assim mais rapidamente, para você não perder muito tempo. Então você pode também correr o vídeo até o estado que você tem interesse. Esse vídeo eu costumo fazer ele bem rapidinho. E assim mais rapidamente, para você não perder muito tempo. E assim mais rapidamente, para você não perder muito tempo. E assim mais rapidamente, para você não perder muito tempo. E assim mais rapidamente, para você não perder muito tempo. E assim mais rapidamente, para você não perder muito tempo. E assim mais rapidamente, para você não perder muito tempo. E assim mais rapidamente, para você não perder muito tempo. E assim mais rapidamente, para você não perder muito tempo. E assim mais rapidamente, para você não perder muito tempo. Bom, eu espero que você tenha gostado. e não perder muito tempo. Tchau.